Música Ah, andaste para soñar, né? Agora olha como que estás Gêmeos Pocos, patrón Sacanay 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 Cabeça ideia Coitada filha lheia Mas não é um cara feia Eu vivo uma visão Mas não despedeado no meu barco Lava xis e meia Homem que te trepa Tão baranha Não se deteia Veja a campanha e abata Como faço um avocado E acho que eu te mato Vem a voz na saca de ron Sacanay Isso é sacanay Sacanay Pura sacanay Cabeça Obrigado.